Música Meu nome é Valdir Rosa da Silva, nascido em Cachoeira do Sul, mais conhecido por Pitibú. Sou agricultor e vivo na pecuária. Crio ovelhas, vivo com cabanha. Sou expositor de exposições. Eu já ganhei campeão, fui bicampeão com a cabanha Geribá. Tirei dois reservados com campeão NC. Fui o peão destaque da Expo Inter em 2003. Entre todos os peões, eu fui o peão destaque da Expo Inter. Uma estampa gaúcha ali que eu conquistei em 2003. Para mim foi um motivo de muita alegria. 29 anos com essa, 29 edições que eu participo. Para vir a Expo Inter e disputar campeonato tem que ter genética e qualidade. E competência de quem trabalha no dia de campo lá, que não a luta para chegar, para botar um animal aqui dentro da Expo Inter. Não é fácil, tem que ser um cara com muita dedicação. É uma família que a gente tem na Expo Inter. Quando eu chego aqui na Expo Inter, eu me sinto como está em casa. Para mim, 29 anos não é um dia. Também é Pitibú. Cachoeira do Sul, Lazordia. Música Música Música